MÚSICA Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá e seguro Que nem um Vila Lata, sem fé no futuro Tem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom? Dá meu brinquedo de furar boletão Porque os bico que me vê, constro, tá na balada Treta bem, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beza e te abraça, te rouba e te mata Desacreditei, nem pensar só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela O bico deu uma vela, pique bandidão Vou em casa na missão, me trobar na coave De camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é A maldade comigo, inimigo não me quer Tocou a campainha, pra tramar meu fim Dois malucos amados, um isqueiro e um estopim Pronto pra chamar a minha preta pra falar Que eu pegava a mina dele, se ela tava lá Vadia mentirosa, eu nunca vi, tem uma falha Espírito do balcão, que você me saia Talarinho que eu nunca fui, ao seguinte Ando certo pelo certo, como dez e dez É, que já pensou, foi E se eu tô com meu filho no sofá Mas a vida real é bem menos contagiante do que a vida artística, rapaz Ah, se a vida fosse sempre assim O palco, um show Ah, se a vida fosse sempre um show, como seria bom Mas segunda-feira é dia de preto, tá chegando Tá pertinho É, mas na rua até não Até Jack Tem quem passou pano e postou um pé de breque Passa por malandre, mas existe a cada dez Se quer dar maldade, a mãe dos pecados O capital é vaidade, mas se é pra resolver se envolver Vai meu nome, eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem, malandrão Jamais ninguém é povo, se quer guerra, terá Se quer paz, querendo burro, mas Prem, é, prem, é o que é Rastejando no chão, sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes, se macar até três da quarta Check mark, que nem no chá três Eu sou guerreiro no rap, recep alta voltagem Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem Vida louca, que eu não tenho dom pra vítima A justiça é liberdade, a causa é legítima Não é o rap, mas o cânico dos louquitos românticos Vou, por um sorriso de criança onde for Pros parceiro, quem oferecer minha presença Talvez até confuso, a mais leal e intensa Meu melhor, mas vinguei, sabadão Na margina, o que será, será É nóis, vamos até o final Liga, liga nóis, onde preciso for No paraíso, ou no dia do juízo Pastor, e liga eu, e os irmão É o ponto que eu peço Favela, futão, me botar nos meus versos Vida louca